Essas três planilhas que vai ser feita, a primeira planilha, você muda aqui embaixo, você renomeia ela, escreve aí recebimentos. Nós vamos aprender a fazer uma planilha de recebimento. Eu vou escrever aqui na minha célula 1 uma empresa fictícia, é uma empresa que produz cimento, chamada Dysers. Então eu vou pular aqui 1, porque depois eu vou formatar isso aqui. E aqui na minha A3, eu tenho que saber que essa planilha é de recebimento. Então eu vou estar recebendo dos clientes ou de empresas o que eles compraram de cimento, certo? Então eu vou criar aqui, dívidas, clientes, barra, empresas. Aí eu vou dar um tracinho aqui e vou colocar recebimento. E aqui na minha célula A4, eu vou escrever mês. Na minha B4, eu vou escrever o mês. Na minha C4, eu vou escrever ano. E na minha D4, eu vou colocar o ano. Na minha A5, eu vou escrever cliente, barra, empresa. D5, eu vou escrever valor devido. Na minha C5, eu vou escrever vencimento. E aí na minha D5, pagamento. E aí por último, S5, eu vou escrever valor recebido, beleza? E aí pessoal, é o seguinte. Na minha A6, eu vou colocar os clientes, empresas. Então, tudo que eu vou estar colocando aqui, são empresas e clientes fictícios. Criei aqui nomes de empresas, nomes de pessoas fictícias, tá? Coloquei aqui na 13 o total. E aqui vamos colocar os valores devidos. Temos os valores já em reais, certo? E aí, vamos aqui no vencimento. Vamos colocar aqui que o vencimento para todos eles é 10 do 10 de 2016. Aqui no pagamento, bora ajustar alguns valores. Vamos supor que a estatística limitada pagou no dia 5 do 10 de 2016. E a arte de brinquedos, ela não pagou ainda. Então, por enquanto, a gente vai deixar em branco, certo? Então, antes de eu montar a planilha pagamento e a planilha do fluxo, eu vou primeiro ajustar essa planilha, porque eu vou aproveitar ela para fazer as outras mais rápidas, certo? Aqui no mês, até no ano de 2016, selecionei tudo. Vou colocar aqui 16. E aqui em cliente e empresa, até valor recebido, eu vou colocar 14. Beleza, agora dá para dar uma ajustada. Olha lá, ficou legal. Pego aqui a empresa de cimentos Dizer. Vou colocar aqui uma cor azul. Aqui na dívidas e clientes também vou colocar uma outra cor. Vou colocar um vermelho. Também vou deixar negrito.